Eu tentarei muito a dor, você é uma coisa que há muito eu não via Minha mina, você é a estrela mais divina, minha mina Minha mina Fica aí Poxa vida E aí, Thaíd? Quanto são? Eu vou de notar que sou o Valvinho, quanto mais velho melhor Ele adorou esse disco aí, o doutor, o não Esse daí, o Perguntinho que conhece 89 isso, né? 10 anos, break Break, o break ainda continua, muita gente fala que o break acabou, mas na verdade Ele é uma das coisas que permanecem fiéis realmente à cultura hip-hop Porque ele não se preocupa em aparecer, ele se preocupa em fazer A dança break, ela faz, ensina a rapaziada a ter mais amor à arte Você tá entendendo? Você tá inteirão, hein, Thaíd? Tá do mesmo jeito, cara 10 anos se passaram e não Formou importado, aquelas coisas E aí, Fernandinho e Ricardo, o que o pessoal tá querendo saber aqui do pessoal? Então, o Paulo, que tá participando aqui do nosso bate-papo, ele tá falando o seguinte Que ele acha que o hip-hop pode ajudar os jovens da periferia porque ele passa informação e educação Os jovens não tiveram nas escolas Mas ele diz que infelizmente o hip-hop tem um alcance limitado Que entre milhares, só alguns vão deixar a marginalidade por causa disso E a Daniela quer saber se o hip-hop pode levar um movimento político Por exemplo, ao invés da periferia se organizar pro tráfico Se organizar pra uma revolta aí, pra uma revolução civil Bom, vou começar pela segunda Que é o seguinte Esse lance de se organizar pro tráfico e não se organizar pra uma liberdade civil Vamos dizer assim É meio complicado porque quem organiza o tráfico não são os jovens da periferia E a maioria das vezes são pessoas de fora da periferia São pessoas que, como dizem aí a gíria antiga, os grandes tubarões São pessoas que têm livre acesso nas alfândegas São pessoas que têm livre acesso no plenário São pessoas que andam em carros blindados São as pessoas que não vivem lá Eles mandam a droga pra lá Eles fazem as armas fora da periferia e mandam pra lá Eles fazem a violência aqui fora e mandam pra lá Então a coisa não é organizada lá É organizada lá fora E é desenvolvida lá dentro O que se deve deixar bem nítido Agora, o lance da primeira Que é Chegam num campo meio limitado A cultura hip-hop, eu concordo Eles chegam num campo limitado sim Porque nós não temos os meios de comunicação Da maneira que deveria ter Passando a mensagem da maneira correta Se preocupando em passar o verdadeiro desenvolvimento desse tipo de cultura E colocando na cabeça das pessoas Que é válido, é positivo E se deve dar atenção pra essa cultura E uma coisa interessante é o seguinte Hoje a gente consegue Todos do hip-hop já entendem isso Que é muito diferente Comunicação de mídia As pessoas confundem mídia com comunicação Qual é a diferença entre mídia e comunicação? A mídia é aquilo quando você começa a se colocar e se expondo Sem ter resultados positivos pra sua comunidade Só pra vender Só pra vender Você colocar Comunicação que nós estamos fazendo Nós estamos usando Pra orientar e esclarecer É uma coisa que sempre é dúvida Porque o hip-hop é só Por negros descendentes nordestinos Já tem preconceito Já tem toda aquela coisa E a gente defende uma revolução A gente defende uma revolução Que não é revolução armada É revolução mental Que é lógico Que vai levar talvez uma ou duas décadas Pra trazer novos jovens Porque os jovens hoje que curtem hip-hop São formados há 10, 15 anos atrás Vieram desde o começo Eram bebês Eram crianças Que passaram nesses 15 anos E hoje estão aí Com 17, 18, 20, 20 e poucos anos Curtindo hip-hop E fazendo Ir a todo esse mercado Vocês não acham que o hip-hop Às vezes é muito sério demais? Você acha que o hip-hop não usa Por que ele não usa o humor? Mais humor, tá aí? Você acha que é possível usar o humor? O humor não poderia ser uma arma dura também De crítica social? Em todos os ritmos, em todos os estilos Sempre existem as variedades Certo? Você vê o rock, você vê o reggae É tudo a mesma coisa Sempre tem o engraçado Sempre tem o sério E o rap ele tem a característica de ser mais sério De ser mais sério Mas também tem muito humor Tem muito grupo que faz letras positivas Letras calmas, letras legais E que é positivo Eu apoio esse tipo de trabalho Porque mostra aquele lado musical do hip-hop Legal, muito bem Vocês vão ter ainda tempo de conversar aqui Com os nossos convidados Nós vamos para o intervalo Ao som de Dexter agora E também com imagens Da videoinstalação produzida pelo artista Tadeu Django Que está estreando E também pelo compositor Carlos Renox Que está estreando amanhã Na feira de Hanover A Expo 2000 na Alemanha A gente volta daqui a pouquinho Até mais Beleza Mediano violento Veneno 100% Dexter na fúria Chegando pra arrebento Na disposição de churi na mão A rima é a munição O clima de tensão Destruição não Ascensão Irmão É a cara Então Vem comigo Radão Mas venha na fé Você sabe como é É necessário ter atitude Né A intenção vai além Mano veja bem O nosso trem não espera por ninguém Esquadrão criminoso Só mano apetitoso Time nervoso Cartel cabuloso Jordan Jogando basquete Tipo DJ Lord Fazendo em um press Tipo líder Falcon X Um dois Um dois Aí 509E 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 Sozinho que nada São vários na parada Aí tá em casa Conheça a rapaziada Te apresento De recife Ele manda um salve Para o Taíde O DJ E o Dexter Ele quer saber Sobre as gravadoras Independentes Como a Brava Gente Que é do Taíde E do DJ Que tem lançado Vários trabalhos De gente do rap nacional Bom Nosso selo Brava Gente Vamos começar por ele Nós estamos lá Numa coletânea Chamada Rima Forte Com bastante gente aí Que o pessoal não conhecia ainda O público não conhecia Mas pessoas que vem Já numa batalha Bem grande Já há muito tempo E graças a Deus O CD tá bem As pessoas gostam Respeitam Qualidade 100% E é um selo de vocês mesmo É um selo assim Como nós temos Várias outras pessoas Do job tem Como o Cadê tem O X também tem o pessoal O GOG e tal É pra que o artista de rap O artista de rap Se tornar independente mesmo Porque acontece o seguinte A gente quer que essa nova geração De artistas que vem Não seja sugado Pelas arrecadações Que tem de imposto Das gravadoras A quantidade de ser vendida mínima Do que você receber e tal E não se tornar um artista caído Quantas pessoas gravaram Só nos anos 60 e 70 Que hoje tá derrubado Então a gente faz independente Se associa com uma grande companhia Pra distribuir E divulgar o trabalho E assim a gente também gera recursos Porque vem muito mais grande E essa grande A gente investe na comunidade Lançando outros artistas Esses artistas gravam disso Que vão fazendo Grifas Essas coisas E gera o que a gente chama Do novo nível de emprego popular Mas é que tá matando a fuga De muita gente nesse país Pode crer Legal Olha só A gente vai Eu vou chamar um outro assunto aqui A gente vai ter uma canja Do pessoal aqui ainda Antes aqui no vitrine Você já pensou Se estivesse Vendo um canal de televisão Onde você pudesse assistir Os seus programas preferidos No dia e hora que você quiser Se vitrine Domingo Sábado E etc e tal Amanhã Dia 1º de junho Estreia um canal Que promete Isto daí E muito mais É a TV online Um canal de televisão Feito exclusivamente Para a internet Mas que não é O primeiro de canal Primeiro canal de televisão Como foi falado aqui No começo do programa O primeiro canal de televisão Para a internet Foi feito pela TV UOL Desde 96 no ar Só que desta vez Esta televisão A TV online É direcionada Para um novo público Público Que tem bala Para assinar A famosa Banda larga Dá uma olhada Desde as primeiras Transmissões de televisão Nas décadas de 20 e 30 Muito se especulou A respeito da nova telinha Que imediatamente Conquistou lares Em todo o mundo Como será A televisão do futuro Será que a TV Vai se juntar Ao computador O telespectador Vai poder montar Sua própria programação Hoje já é possível Ter algumas respostas Para as nossas dúvidas Uma nova televisão Está pintando por aí E pelo jeito Vai mudar O nosso modo De ver TV É a primeira televisão Em broadband Em banda larga Da internet brasileira Ela junta A televisão Com o texto Com a foto É imagem É áudio É texto Ela é multimídia Asterix e Obelix Contra a César Os heróis dos quadrinhos Já podem ser vistos Na telona A TV online Foi construída Para a banda larga Uma internet ágil De alta velocidade A TV online Traz o melhor da cultura Você pode ter a programação Ao vivo Passando ao vivo Na TV online Ou você pode ter Essa programação Que foi ao vivo On demand Quer dizer Então se você perdeu Essa programação ao vivo Ela está lá no arquivo E você pode chamar Aquela programação A qualquer tempo A qualquer dia E assistir O que você perdeu ao vivo Você tem todo um arquivo De uma televisão disponível Para você Na hora que você quiser Irandiba É essa cidade Desse tamanho As casas pequenas O céu E esses conteúdos São produzidos Pela própria TV online Cultura Na área de notícias Com jornalismo A STV Antiga TV Senac Na área de educação A Patagon Na área de negócios A Escola Paulista de Medicina Na área de saúde E assim a gente Transforma esse conteúdo E adapta para a internet O que é esse barulhão aí que está rolando? A TV online é de graça Permitido receber Visita de 4? Sim, é permitido Para você que está na TV online Tem gigantes do ar Do grupo Pia Fraus Muito bem, olha só E antes que o programa termine Você vai ter uma canja Dos nossos convidados Mas eu quero dizer a vocês Que o CD do Dexter Esse daqui está na minha mão É o primeiro CD De um novo selo Chamado Só Rap Gravadora Atração E Taíde E DJ 1 Para quando que é? Para já, Taíde? Para já, tá na agulha O Taíde e DJ 1 Estão anunciando aqui Já na agulha O seu próximo trabalho O Assim Caminha a Humanidade Que vocês viram Trechos do clipe Aqui hoje no programa Pelo seu selo também Brava Gente Gravadora Trama É, a Trama vai fazer A distribuição, todo o apoio Pessoal gente fina aí Da Trama Muito obrigado pelo apoio Estamos aí para o que der e vier Muito bem Posso fazer contagem regressiva já então? Nem precisa, vamos lá Com vocês Sem problema nenhum Um salve a todos os parceiros Da Carta de Detenção Nossos amigos de par Sem dúvida nenhuma Aê, é nós na fita Bora, Taíde Eu vou dizer um barato Que é mais ou menos Vou ter que explicar Concentizar O rap é isso Morou ladrão É assim que se faz É, segura o som Que é mais ou menos assim Cocaína é pouco O efeito aqui é outro O R.A.P Te deixa ver mais louco Informação Autovalorização Pretos de periferia Em ascensão Alô, alô Força da favela Apresento a vocês Um cara que faz parte dela Aê, maluco Presta atenção Taíde chega mais Quebra tudo, irmão Deixa comigo Que eu vou de baixo pra cima Mandando esse improviso Pra minha rapaziada Da academia brasileira de rima Agora vou mandar um som Que é mais ou menos assim Se liga aí Porque aqui é hip hop até o fim Tô aqui pra mandar uma banca Porque é o seguinte Eu tô aqui Mocando com um revólver na cintura Mas a mãe tá pronta Porque meu improviso é assim Eu chego do começo ao fim Eu não tenho nada decorado Porque eu sou assim mesmo De crer DJU, meu irmão Tá ali no canto Tomando água Ele tá olhando pra mim Dando risada Porque não está palmado